O que é isso? Paranis, eu sou o Homem Lombriga do Futuro. Futuro? Sim, eu preciso da ajuda de vocês. Daqui a cinco anos, uma coisa terrível vai acontecer. Espera, espera, não fala. Você vai dar algum spoiler, não vai? Spoiler? Mr. Platinum, o mundo sofreu um terrível ataque de... Eu sabia, era spoiler. Eu não estou acreditando nisso. Você não tem decência? Galera, o mundo quase acabou. Um monte de gente morreu, incluindo o Treco. Que já ia morrer de qualquer jeito. Não, por que está fazendo isso com a gente? Para de falar, cara. Já que vocês acabaram levando vários spoilers horríveis, vocês podiam ir para o futuro e evitar que ele aconteça. Assim, vocês não vão saber de nada de novo. Nada de spoilers. Essa parece uma boa ideia. Ok, vamos lá. Qual é a ameaça? Mas não fala quem morre. E não fala nenhum nome, para não ter risco. E não conta nenhuma surpresa. Complicado. Mas ok. A ameaça é um cara absurdamente forte, praticamente indestrutível, que luta melhor do que todo mundo e tem o poder do universo nas mãos. Ok, entendi. Praticamente indestrutível e luta melhor que a gente com o poder do universo. Mas imagino que ele tenha uma bunda, né? Tem. Tem sim. Claro que tem. Mas pensa que existem milhões de possibilidades para ganhar dele. Milhões mesmo. Você pode escolher qualquer uma. Hum, deixa eu pensar. Hum, não. Desculpa. A única possibilidade que me vem à cabeça é você, Homem-Lombriga. Usar o seu poder de Homem-Lombriga e diminuir o seu tamanho para entrar na bunda dele e crescer lá dentro. Ah, qual é? Tem milhões de possibilidades, cara. Parece que isso já aconteceu, não é? Já. Eu fiquei três horas preso na bunda dele. Quando eu cresci lá dentro, eu acabei sufocando e desmaiando. Me disseram que ele parecia aquelas fantasias ruins de cavalo de Halloween com as minhas pernas saindo para fora da bunda dele. Ele morreu de hemorragia interna horas depois e tiveram que me tirar lá de dentro cirurgicamente. Tem foto minha saindo da barriga dele como se fosse um bebê numa cesariana. Desculpa. Agora que você falou isso tudo, eu não consigo imaginar nenhuma outra maneira. é tão errado e tão certo ao mesmo tempo. Viu como é ruim dar spoiler? Se eu tivesse alguma outra maneira de resolver isso, eu não ia mais querer. A gente tem que ver isso. Não dá pra acreditar nisso. Desculpa aí, mas a gente se vê no futuro, Homem-Lombriga do Futuro. Ah, é? Não, a gente não se vê não. Sabe por quê? Você vai estar morto, cara. Toma essa agora. Não. Ai, droga de spoiler. Ai, eu não acredito que eu vou perder essa cesariana avisada. Novos vídeos todas as quintas. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Mr. Flávio, eu preciso da ajuda de todos vocês. Aí pode voltar de onde você vê, irmão. O Homem-Lombriga já estragou tudo pra gente. O Homem-Lombriga já estragou tudo pra gente. E aí